Bom dia, Leandro. Tudo bem? Como é que tem sido esse seu treinamento para a estreia no Campeonato Carioca? E os teus objetivos para esse ano, o que você pretende? Até porque tem espaço para crescer com a saída do Rabelo. Como é que você está planejando a sua carreira para esse ano? Bom dia. Os treinos estão sendo bem interessantes, estão sendo bons. Com a brecha agora, que o Rabelo foi embora, eu pretendo ter meu espaço no clube e procurar jogar o máximo possível. E como é que tem sido a relação com o Carle? Porque o João Carle é um cara experiente, deve trocar ideia com você para passar essa experiência que ele tem toda. Estou buscando diariamente pegar o máximo de aprendizado possível, o máximo de experiência para somar um conteúdo para mim e crescer nisso. Bom dia, Elerson. Você esteve no jogo treino de domingo como titular? Sim. Você ainda não esteve como profissional. Então, essa chance é um indicativo de que você pode já entrar em campo contra a Boa Frense no domingo? Como você avalia o desempenho no jogo treino, que apesar de ter sido dividido em dois tempos com o titular reserva, foi a derrota e matou o time no titular, então foi o empate? Eu queria que você comentasse sobre isso e a oportunidade que pode vir do Zé Ricardo para o Tô Estrela como profissional. Creio eu que tem possibilidade sim de jogar, mas não tem nada definido ainda, mas espero que se a oportunidade chegar eu estou preparado e vou contribuir bem aí. Elerson, bom dia. Você vem de uma geração vencedora da base do Botafogo. Queria que você falasse sobre a relação sua com esses jogadores da base também, que tiveram sucesso agora no profissional. Como que eles te aconselharam para essa vinda sua? E também sobre os jogadores que te inspiram no futebol, na sua posição. Ah, sim. É, na base do Botafogo conquistei alguns títulos aí, junto com nossos amigos aí, o Yuri agora que foi emprestado, o Bochecha, que vem jogando, o Matheus Fernandes que saiu, o Marcinho. Procuro muito me espelhar nele no começo e até o final, acho que... Pode fazer de novo a pergunta? Outra é sobre os jogadores que te inspiram no futebol, no geral. Ah, sim, sim, sim. Da minha posição, o Thiago Silva, um cara que eu admiro bastante, um dos melhores zagueiros do mundo hoje. E aqui no clube, o Marcelo. Eu já tinha falado de outras coletivas, eu sou muito fã dele e gosto muito de jogar com ele. Bom dia, Elerson. Tudo bem? No elenco atual do Botafogo, talvez vocês tenham o reforço do André Bahia, que é canhoto também. Mas assim, você acha que o fato de você ser canhoto é um diferencial? Você pode largar na frente por causa disso, assim, na busca por uma vaga pelo lado esquerdo na zaga? Lógico, chegou o Gabriel, que foi um cara que fez muito sucesso no Atlético Mineiro. Depois perdeu espaço, mas é um jogador bom. Você acha que o fato de você jogar com a perna esquerda pode te ajudar? Ah, eu que sim. Acho que no mercado são poucos zagueiros canhoto. E eu tenho essa facilidade de jogar ali. Ajuda bastante, sim. Mas eu acho que com a chegada dele para o clube vai somar também e o professor decidir estar valendo. É, Elerson. Tudo bem? É o que a gente estava conversando aqui, né? Abriu uma brecha, o Igor Rabelo saiu, chegou o Gabriel. Então, chega assim, dá para dizer que ainda está chegando agora, você também está vindo da base do clube. Pode dizer que de repente estão no mesmo nível ali para o Zé Ricardo escolher quem vai jogar. Mas nesse momento bate uma ansiedade, um friozinho na barriga. Como é que você tem tratado isso, né? Junto dos familiares. De repente, de quem sabe você começar o ano no Carioca já como titular, ganhando a sua oportunidade. Bate, bate-se um frio na barriga. Eu estou há muito tempo que estou esperando essa oportunidade. Estou me preparando o máximo possível para quando ela chegar eu corresponder bem. Você tem conversado com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo chegou a conversar contigo em particular. O que você mais gosta do treinador nesse dia a dia? Não, em particular, ainda não cheguei a conversar nada com ele, mas gosto muito dos trabalhos. Porque a dinâmica que ele implanta aqui no profissional era bem que a gente tinha na base. Então, estou familiarizado já com o ritmo, do estilo dos treinos. Mais alguém? Oi, tudo bom? Você já falou um pouquinho do Carly, que é um grande jogador da tua posição, mas eu queria que você falasse do Gatito, que também é uma referência nesse elenco. Como é poder estar treinando com ele e quem sabe um dia jogar também, né? Ter um cara assim atrás ali que te dá essa segurança, com certeza é muito importante, né? É, como você falou, é muita tranquilidade, né? A gente que está ali um pouco à frente dele, a gente tenta não deixar nada passar, mas já sabendo que se passar, tem um paredão lá atrás ainda para garantir mais ainda. O Elerson, você falou da tranquilidade dele, eu não sei, assim, julgando pela tua entrevista aqui, parece que você também é muito tranquilo, né? Como é que é teu estilo, assim, como pessoa, em campo, assim, você é o cara mais de gritar, de dar bronca nos companheiros, ou você é o menos falante, mais tranquilão, como outros zagueiros que a gente já cansou de ver no futebol brasileiro? Sou mais tranquilo, sou reservado na minha, mas quando a gente entra dentro de campo, a gente tem que mudar um pouco, né? Tem que fugir da rotina. Vou brincar com você, o que é mais difícil, jogar ou dar entrevista? Nesse momento aqui, nas primeiras, está sendo dar entrevista. Eu acho que é bem mais fácil jogar. Eu acho que é muito difícil, 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 eu acho que é